Ele roda pelo céu em cima muito mais rápido. Ele mal chega, já sobe. O que que vê, irmão? Mal ele desceu ali, alguém já sai. Não sei o que ele para, faz ali. Eu dei um zoom porque eu estou bem aqui embaixo, porque está muito alto. Engraçado que no celular eu filmo a hélice dele bem 3D ainda. Olha só, dá para ver o hélice que virou bem devagarzinho, mas na verdade está rodando rápido, bem rápido. E o Ré. Olha lá. Parece que vai tão devagar o hélice do celular. Foi embora.